O Arsenal sonha com a contratação de Kylian Mbappé, Dominique Soboslay está a caminho do Liverpool e o Flamengo está cada vez mais próximo de contratar Claudinho. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desse sábado do Mercado da Bola. Vamos abrir a edição desse sábado do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando pela equipe do Fluminense. Lá no Flu, segundo informação do GE, eles encaminharam a contratação do atacante colombiano Ione Gonzalez de 28 anos. O Ione, que no caso, já havia jogado pelo Fluminense no ano de 2019, deixando uma impressão muito boa. Ele estava até então no Portimonense de Portugal, mas agora virou o mês e ele acabou ficando sem contrato, sem clube. Então é um jogador que chegará ao Fluminense a princípio a custo zero, segundo a informação do GE. Em sua última temporada pelo Portimonense, Ione Gonzalez disputou 16 jogos. Ele não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. A verdade é que ele vivia um grande momento, sim, pelo Fluminense. Mas depois, jogando por Benfica, Corinthians esteve longe de apresentar o mesmo futebol. Então é um jogador que vai chegar agora para a equipe do Fernando Diniz, mas chega como uma grande incógnita. Ainda no Rio de Janeiro, agora a gente sai do Fluminense e vamos para a equipe do Flamengo. O Flamengo, segundo a informação do GE, está confirmando uma grande contratação. Visando reforçar o seu meio campo, o Flamengo tem avançado para contratar o meia Claudinho de 26 anos, que aqui no Brasil foi destaque pelo Red Bull Bragantino e hoje está no Zenit da Rússia, onde tem contrato até 2027. O Flamengo queria contratar, a princípio, o meio uruguaio Nicolas Delacruz do River Plate, que era um jogador dos sonhos do técnico Jorge Sampaoli. Como a negociação pelo Delacruz acabou ficando muito difícil, então o Flamengo virou as suas atenções para o Claudinho. Segundo a informação do GE, hoje o time rubro-negro já tem um acerto em termos pessoais com o jogador. Isso digo quanto a tempo de contrato, quanto a salário. O que vai definir se o Flamengo vai ou não vai fechar mesmo com o Claudinho é um acerto com o Zenit. E o Flamengo hoje já está ciente que uma negociação pelo Claudinho pode ultrapassar a casa dos 90 milhões de reais. Nessa sua última temporada pelo Zenit, Claudinho havia disputado 30 jogos. Ele marcou 5 gols e deu 12 assistências. Como eu até já havia falado para vocês no vídeo de ontem, é um jogador que eu enxergo com muito talento, muito potencial e tem tudo para arrebentar no Flamengo, é um cara ainda novo. E eu acho que as duas partes podem ganhar bastante, porque o Flamengo pode ganhar um baita meia, um meia que realmente marca gols, só vocês verem a quantidade de gols que ele marcava aqui jogando pelo Bragantino. E o Claudinho, com a visibilidade do Flamengo, pode até voltar a sonhar com seleção brasileira. Vamos agora para o futebol europeu, começando pelo futebol italiano. Por lá, Inter de Milão e Milan anunciaram oficialmente os seus novos reforços. Começando pela Internacional, a atual vice-campeã da Liga dos Campeões. Eles anunciaram oficialmente a contratação do atacante francês Marcos Turran, de 25 anos. O Turran, ele vinha jogando pelo Borussia Mönchengladbach da Alemanha. O seu contrato chegou ao fim e ele optou pela não renovação. Lembrando que é um jogador que havia até disputado a Copa do Mundo no Catar pela seleção da França. Então, chega a custo zero, um jogador promissor, e assina contrato até 2028. Grande contratação da Inter de Milão, porque o Turran é um jogador bom, um atacante promissor, sabe marcar gols. Na última temporada, pelo Mönchengladbach, ele disputou 32 jogos, marcando 18 gols e dando 7 assistências. Conseguir um jogador com esses números, que tenha só 25 anos e chegue a custo zero, é um baita achado da Inter de Milão no mercado. Indo agora para o Milan, enquanto a Inter de Milão reforçou o seu ataque, o time rossoneiro reforçou o seu meio campo. Eles contrataram o volante inglês Ruben Loftus-Tic, de 27 anos, que estava no Chelsea. No caso dele, não foi a custo zero. O Milan teve que desembolsar 16 milhões de euros fixos e ainda tem a possibilidade de mais 4 milhões de euros em bônus para poder ficar com o jogador que estava no Chelsea. Loftus-Tic fecha contrato com o time italiano até junho de 2027. Em sua última temporada pelos Blues, Loftus-Tic havia disputado 33 jogos, não havia marcado nenhum gol e havia contribuído com duas assistências. Então é um jogador que chega para poder fortalecer o meio campo do Milan. Aproveitando então esse gancho de Chelsea, o Loftus-Tic, que foi para a Itália, pode não ser o único jogador a deixar o time de Londres ainda nessa janela. Vocês já acompanharam vários jogadores do Chelsea indo rumo à Arábia Saudita. Calidu Colibali foi jogar no Al-Hilal, Eduardo Mendy foi jogar no Al-Wali, Rakim Ziyech quase foi para o Al-Nasser, acabou sendo na última hora reprovado nos exames médicos. E agora, o lateral direito espanhol César Aspilicueta pode em breve virar jogador do Atlético de Madrid. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, o Atlético de Madrid chegou a um acordo pela contratação do jogador de 33 anos, que vinha sendo capitão do Chelsea nessas últimas temporadas. Segundo Fabrizio Romano, a tendência é que o Chelsea libere o Aspilicueta, que tinha aí ainda mais um ano de contrato, e então ele assine com a equipe de Diego Simeone por duas temporadas. Aspilicueta que disputou 32 jogos pelo Chelsea na última temporada e sempre foi um cara versátil. Ele já jogou no Chelsea como lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro e detalhe. Ele é o único jogador da história do clube a ter conquistado todos os títulos pela equipe. Então, o Aspilicueta venceu Liga dos Campeões, venceu Mundial de Clubes, venceu Premier League, algo que nomes históricos como, por exemplo, Frank Lampard, Didier Drogba, Peter Cech não conquistaram, porque eles não conseguiram vencer o Mundial. Fechando agora a nossa passagem pelo Chelsea, vamos falar de um jogador que foi contratado pelo time londrino. O Chelsea já anunciou oficialmente a contratação do atacante senegalês Nicolas Jackson, de 22 anos. Ele foi contratado do Vídea Real da Espanha por 37 milhões de euros e assinou um contrato bem longo. O contrato de Jackson com o Chelsea vai até 2031. Em sua última temporada pelo Vídea Real, Jackson havia disputado 38 jogos. Ele marcou 13 gols e ajudou o time também com 5 assistências. É um jogador que chega para reforçar o sistema ofensivo e também para poder trazer cada vez mais rejuvenescimento para esse elenco do Chelsea, que está passando por grandes mudanças. No ataque mesmo, eles perderam agora o Kai Havertz, que foi jogar no Arsenal. Então, já chega o Jackson como uma reposição. Seguimos no futebol inglês. Agora a gente vai sair do Chelsea e vamos para o Liverpool, que está fechando, segundo a informação do Fabrizio Romano, mais um reforço para o seu meio campo. Após Alexis McAllister, agora os Reds estão praticamente fechados com o meia-húngaro Dominique Soboslay, de 22 anos. Soboslay vinha sendo destaque pelo Red Bull Leipzig da Alemanha nas últimas temporadas. É um meio habilidoso, bate bem na bola, é bom na bola parada. Enfim, Soboslay que tinha contrato com o Leipzig até 2026. Mas, segundo o Fabrizio Romano, nas últimas horas o Liverpool avançou rapidamente pela contratação do Soboslay e deve contratá-lo pagando a sua multa recisória, que é de 70 milhões de euros. Em sua última temporada jogando pelo clube alemão, Soboslay disputou 46 jogos. Foram 10 gols marcados e 13 assistências. Então, mais um jogador jovem, de potencial, que em breve deve desembarcar no Anfield. Se você fizer uma rápida análise de mercado, dificilmente o Liverpool ia conseguir contratar um jogador de só 22 anos com o potencial do Soboslay por apenas 70 milhões de euros. E quando eu digo apenas, não é porque 70 milhões de euros é um valor baixo, muito pelo contrário. É um valor bem alto. Mas é porque atualmente o mercado europeu está absurdamente inflacionado. Só vocês perceberem que o Arsenal está querendo pagar mais de 120 milhões de euros em Declan Rice. Então, com um mercado tão inflacionado assim, você conseguir um jogador de só 22 anos e com o potencial do Soboslay por 70 milhões de euros, pode sim ser considerado até um bom negócio. E a gente vai fechar esse vídeo agora falando com o vice-campeão da última temporada da Premier League. Falando agora sobre o Arsenal. Segundo a informação do Football Transfers, os Gunners sonham com a contratação do atacante francês Kylian Mbappé, de 24 anos, do PSG. Mbappé tem contrato com Paris até 2024. E já deixou bem claro que não vai renovar. Tanto que o Real Madrid está desesperado para contratá-lo. Tem o Manchester United também na briga. Caso seja comprado realmente pelo Sheik, já sim. Mas enfim, segundo a informação do Football Transfers, o Arsenal também está na briga. Só que o Arsenal tem total ciência de que o Real Madrid é o favorito para contratá-lo. Eles visam tentar tirar Mbappé do futebol francês, caso o Real Madrid não consiga contratá-lo nem em 2024. Os planos do time Londrina não são de contratar o Mbappé nessa janela. Até porque para isso, eles vão ter que desembolsar uma grana pesada. Eles pensam em contratar o Mbappé, caso ele fique livre no mercado, e então o Real Madrid não consiga contratá-lo. O que convenhamos, é bem difícil. Se ele fica livre, o Real Madrid vai sim contratá-lo. Ainda assim, Miquel Arteta sonha em reforçar o seu ataque, tendo um jogador do nível de Mbappé. Mas sabemos que é difícil. Até porque o jogador com o nível do Mbappé não quer jogar só num time como o Real Madrid pela sua grandeza. Quer jogar num time como o Real Madrid pela qualidade do elenco de uma maneira geral. Quer jogar num time como o Real Madrid pela realização de um sonho pessoal. Até porque o Mbappé sempre foi um grande torcedor do Real Madrid, um grande fã do Cristiano Ronaldo. Então, o Arsenal, se quisesse contratar o Mbappé, ia precisar de um projeto muito melhor que o do Real Madrid. Que é algo muito difícil. Então, eu realmente acredito que esse sonho do Arsenal de contratar o Mbappé vai acabar ficando apenas no sonho mesmo. Mbappé, que em sua última temporada pelo PSG, disputou 43 jogos, marcou 41 gols e deu 10 assistências. Além de ter sido artilheiro e vice-campeão da última Copa do Mundo. É um cara que tem um nível absurdo e eu acho que ele indo para o Real Madrid e ganhando uma Liga dos Campeões fica com um pé e meio para ganhar a bola de ouro. Então, bom galera, agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você pensa sobre as transferências que eu falei nesse vídeo? Para onde você acha que determinado jogador precisa ir? Comenta a sua opinião que eu quero muito saber. Então, bom galera, essa aqui foi a edição desse sábado do Mercado na Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weyer aqui. Valeu, falou e... Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma